Estamos aqui para a finalização do 11º Fórum de Comunicação. Para falar um pouquinho sobre publicidade, a gente vai falar com o nosso convidado, o Kayan, que é da produção. Olá, Kayan, muito obrigada por falar conosco. Eu queria começar te perguntando, como é o processo de contratação dos atores para as propagandas? Geralmente, a gente tem um briefing do que é necessário para compor o nosso filme. Então, a gente tem um número de personagens e isso vem do cliente da criação. O que eles esperam? Qual é o tipo de diversidade de etnia, de idade? O que eles esperam em relação ao perfil do ator? E aí, depois desse briefing, a gente abre um teste de VT via produtora, a produtora que foi contratada para fazer aquele filme. E aí, a gente assiste, numa reunião de pré-produção, todos os atores que fizeram o teste para aquele filme. Então, a gente tem, por exemplo, uma mãe e um filho no filme. A gente vai ver, mais ou menos, de 5 a 10 opções de mãe, de 5 a 10 opções de filho. E aí, a gente vai fazendo uma seleção, ali vai filtrando o que está dentro do nosso briefing. E aí, depois, a gente apresenta para o cliente as opções que a gente filtrou e aí ele escolhe o que realmente vai para o filme. Qual que é o parâmetro para fazer um orçamento? Posso. Para fazer um orçamento, a gente recebe já de cara o quanto de verba o cliente tem disponível para fazer aquela produção, aquele filme, aquela foto. Então, junto com o pedido de orçamento que vem via atendimento, a gente já recebe a informação de quanto tem de verba. Considerando isso, a gente vai atrás de produtores, de produtoras, de diretores que caibam dentro daquela verba. A outra coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente recebe um roteiro, a gente tem que ver se aquele roteiro condiz com o tanto de verba que tem disponível para fazer aquela produção. Porque, às vezes, a gente tem uma coisa muito grande para ser feita na produção, para aquele filme, e o que a gente tem de verba não comporta o que é necessário. Então, antes mesmo de a gente disparar o pedido de orçamento para as produtoras, a gente acaba fazendo um filtro, entendendo o que tem que ser adaptado naquele roteiro para a gente conseguir fazer dentro da verba do cliente e com qualidade. Eu sou Gabriela de Oliveira e esse foi mais um Informes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti